E agora, vós dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos, quer dizer, ó, vamos pra tal cidade, e lá, vamos ficar um ano lá, quer dizer, já determinou, você não determina quanto tempo você vai fazer ou vai ficar, você não pode dizer, ah, eu vou ficar escendo todo aqui, quem garante que você vai ficar escendo todo aqui? Quem garante que você vai ficar a vida toda aqui? Pois é, Deus pertence ao amanhã, por isso cuide hoje, cuide o hoje, e o hoje, cuide dos sonhos, dos projetos, cuide da sua alma hoje, você pode fazer plano pra daqui uma semana, mas quem garante que você vai estar daqui uma semana? Quem garante que nós vamos estar amanhã aqui? Eu convido você pra passar do café com Deus amanhã, mas quem garante que nós vamos estar aqui? Quem garante? Se tem uma coisa que ninguém pode garantir, é o amanhã, porque no decorrer do dia, muitas coisas acontecem, e aí é que está o problema do ser humano, O ser humano, o ser humano, ele vive como se nunca fosse morrer, ele faz mal às pessoas, deseja o mal pras pessoas, ambicioso, ganancioso, prepotente, arrogante, mentiroso, falso, falastrão, enganador, Vive como se nunca fosse morrer, esquece de cuidar do principal, cuida de tudo, tem um zelo pela casa, tem um zelo pelo seu carro, tem um zelo pelo seu trabalho, e deve ter, tem um cuidado com as coisas materiais, Mas não cuida do seu coração, mas não cuida da sua alma, não cuida da comunhão com Deus, e você faz planos, ah, final do ano, eu vou viajar pra tal lugar, final do ano, eu vou pra tal lugar, quero passear lá, lá e aqui, quem garante que você vai? Eu garanto, passou, não, a tua garantia não é válida, só tem uma pessoa, que pode te garantir, que é Deus, por isso ele diz, ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos, Digo-vos que não sabeis, o que acontecerá amanhã, olha só, digo-vos que não sabeis, o que acontecerá amanhã,